Deixa acontecer Eu não quero ver Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você Você já disse que me quer Pra toda vida, eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso E aí? Só que eu tenho muito medo de me apaixonar E esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar E eu? Eu não quero ser o mal na vida de ninguém Deixa, deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Aí, mudou o pagode Deixa eu ouvir você É o brilho do seu olhar É a loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Vamos cantar Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar O brilho desse olhar Ilumina minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você, meu bem Por quê? Por quê? Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre! Vem pra mim Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer Faz o que quer de mim Faz o bem Mas o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de mistal É o brilho O brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura O brilho de mistal Faz o que quer Faz o que quer de mim Faz sim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de mistal Nosso amor será sempre assim O brilho de mistal Nosso amor será sempre assim O brilho de mistal Toda noite eu Toda noite eu Toda noite eu Saia à sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Eu aqui sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém Num lindo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse vai e vem Tá, dizia Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar Lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha E eu dizendo que era seu Aonde você está? Tô tentando descobrir Pra onde é que você foi Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele beijo Que ficou para depois Toda noite eu Vem! Só é sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Só é sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite Toda noite Toda noite eu Só é sua procura Só é sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite eu Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Felícia!